Abertura Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no carão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona suou Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agonizando no carão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair E sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona suou Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul Aquela coxa de retalhos que tu me deste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Eu sei que tu não te lembras dos dias amadoes Terás como agasalho coxa de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que tu não te lembras dos dias amadoes Que junto de mim fizestes um lindo trabalho E nessa vida alegre tens o que queres Eu sei que tu não te lembrar da coxa de retalhos Eu sei que esqueceste aquela coxa de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho coxa de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho coxa de cetim Terás como agasalho coxa de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa e também de mim Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Elas sabem que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha na beira do cais Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando na mão milhões em presentes Num instante se torna mocinha muito melhor Num alguém da pureza de quem nunca teve um amor Como vai, pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz ser muito feliz na vida que traz E trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Que é que pode Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde tenho ódio e morro de amor por ela E hoje estamos juntinhos, amanhã nem me vejo Se parando e voltando, a gente segue se amando Entre tapas e mijos, eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Ela me manda embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentinho Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim, mas ainda gosto dela Respondi tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos e amanhã nem me vejo Se parando e voltando, a gente segue se amando Entre tapas e beijos, eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se ela me manda embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentinho Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio E se tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentinho Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que eu vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sua idade O motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta visão E pra cama sem emoção Seu vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sua idade Qualquer coisa que me arranque a solidão Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta visão Quanta visão Quanta visão E pra cama sem emoção Seu vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta visão E pra cama sem emoção Seu vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Mas Nada me interessa Mesmo Mesmo Mesmo-me Mesmo que ofereça São velho, mas teu carinho, são cinco, mas teu calor Sei, outro alguém te ama, pensa que você já me esqueceu Mas, ao sentido perto, tudo é tão deserto, você pensa em mim De que vale ter tudo na vida, que vale a beleza da flor São velho, mas teu carinho, são cinco, mas teu calor De que vale ter tudo na vida, que vale a beleza da flor São velho, mas teu carinho, são cinco, mas teu calor Amém